Dozan Taekwondo Leão Unital, menos equipamentos, atua prática e treinamento para Membrosira. Preocupação é a torta o treinador Clube Dozan Leão Unital, que já participa em exame mudança sinto para Membrosira, e a salão Unital, becora domingo, foi na Laisne, relacionada com facilidade no equipamento que a Federação refere, utiliza, atua prática e treinamento para Membrosira, mas é difícil ter acesso ao treinador. Curve, o treinador Clube Dozan Leão Unital regarde durante Membrosira e praticando treinamento para os treinadores de theiryens. É difícil ter acesso ao Mukhop da Federação. Espero que eu nyt venho ver o treinador. Para saber o que é, balance, as consequentes para mim, o que eu prepare, talvez um número superior. Após o treinador dozanitão, o como akkor Makingiros кар amountance, Não somos que a gente tem aquele apoio. Nós temos que terças, que não precisar. Nós temos que ter dinheiro. Nós podemos chegar no governo, no FED, para a sociedade. Nós temos que ter apoio. Martino Gomes Nunes continua a recomendar para o governo, a tutarmos a atenção para o doze em Sira Nubimac da União Existe Rela, a tuto apoiamos o material balão, que facilita o membro de treinamento rodeado. O clube doze em Sira Nubimac da União Existe Rela, a tuto apoiamos o material balão, que se realizou em Sira Nubimac da União Existe Rela, que se realizou em Sira Nubimac da União Existe Rela.